Você sabe que um dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia é a avó. Eu sempre falo, avó é um problema que a gente tem, porque a avó diz para paciente que ela tem que menstruar. A mulher precisa menstruar, porque senão o sangue vai para a cabeça e aí fica louca, como se tivesse uma fístula do útero com a cabeça. Gente, pode usar pílula contínua? Claro que pode! Inclusive a tratamento de algumas condições médicas como endometriose. Então pode tomar, pode prescrever sem medo. O grande problema é que a pílula contínua pode dar sangramento de escape, o famoso spotting. Aí nesses casos a gente só recomenda ela fazer uma pausa e reiniciar a cartela novamente.